Vem comigo, meu nome é Emanuel Sadi e sou presidente do sindicato dos empregados nas empresas de transporte de valores do estado de Minas Gerais. Estou revoltado, indignado e quero chamar a atenção de todos, vigilantes, empresários, a sociedade e principalmente as autoridades e os políticos. Dia 6 do 3, houve um assalto a um carro forte da Blinks, em um hipermercado em São Paulo. Pessoal, nesse assalto, os bandidos vieram de fuzis e atacaram a guarnição de carro forte. Mais vigilantes foram baleados. Esse cidadão aqui, vestido de garim, está vendo? Bandido. Isso aí é bandido. Depois vocês vão ver no vídeo a seguir. Mas o que eu quero falar, pessoal, é que houve um vigilante que foi assassinado. Mais um, né? E ninguém fala absolutamente nada. Eu fiquei pensando hoje na família desse vigilante. Esse vigilante é o mineiro, saiu de Montesclasso, talvez para ganhar vida em São Paulo, né? Foi trabalhar no carro forte, 47 anos de idade. E perdeu a vida pela irresponsabilidade dos nossos políticos. Pela irresponsabilidade dos nossos empresários. O carro que está entrando aí, com os bandidos aí dentro do hipermercado. Com a maior facilidade do... Isso aí que a gente está falando, vigilantes de carro forte. Não temos armamento. Não temos porte de arma. Nós somos meros números para as empresas que faturam milhões e utilizam os vigilantes para serem mortos, mutilados pelo crime organizado. O bandido pode ter ponto 50. Olha pra você ver a população correndo, pessoal. É um absurdo o que aconteceu aqui. Crianças, jovens, idosos, pessoas com maior dificuldade, né? Será possível que não tenha um político? Tio Bolsonaro. Olha pra você ver essa senhora correndo com dificuldade. Secretário de Segurança, pelo amor de Deus, até quando que nós vamos aceitar isso? E a família do vigilante, como é que fica? E a vida dele tem volta. É disso que nós estamos falando. Já tem outro no seu lugar. Eu quero chamar a atenção dos vigilantes. Somos mais de 2 milhões, pessoal. Vocês não vão indignar. Não tem sangue e correr na veia. Não é possível. Mais uma vida. O outro está variado. Já temos vigilantes paraplégicos. Vigilantes que perderam visão. Todo dia a gente vê a falar que o crime organizado ataca. E ninguém faz absolutamente nada. É hora de a gente dar a nossa resposta. E eu espero das autoridades, das empresas e dos vigilantes uma reação já. Porque não dá. Eenfato 802. E aí E aí né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí